Hoje a noite foi cheiro meia presa Eu erito tudo e eu não me faço A vida volta minha volta no compasso Então eu tô com meu corpo branco ao lado Hoje o meu corpo vai tocar no meu Hoje o teu corpo vai tocar no meu Hoje está tudo a acontecer Eu ero tudo e eu não me faço 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 Eu ero tudo e eu não me faço